Música Após o lançamento de Resident Evil em 1996, a indústria dos games percebeu uma nova perspectiva cada vez mais crescente, a do Survival Orders. Cada empresa tentou lançar sua pérola, buscando sua fatia no mercado. Após a Capcom lançar o Resident Evil 2 e Square Enix tentar a sorte com o Fear Effect, eis que a Crave Entertainment também tentou emplacar um sucesso nesse segmento. Galerians não foi necessariamente um sucesso, mas foi uma tentativa e tanto de trazer algo novo para o gênero. Galerians apresenta gráficos muito bons, os vídeos em CG são uma grande revelação do game, e foram belíssimamente produzidos. Esses vídeos contam com a história de forma muito boa, e são um show à parte. Vale a pena jogar o game apenas para assisti-lo. Os gráficos do jogo mesmo também foram muito bem feitos, com personagens modelados em 3D, dentro dos detalhados cenários pré-renderizados em 2D. Belo trabalho do artista Shou Tanjima, mas nem tudo são flores. Uma coisa que me irrita bastante é os ângulos de câmera. Os ângulos de câmera foram pessimamente escolhidos, e diversas vezes deixa o jogador sem a mínima ideia de onde estão os inimigos que estão atirando nele. Bastava eles terem melhorado esse aspecto, que o empenho da Polygon com os gráficos tivesse sido exemplar. Mas o empenho foi excelente mesmo assim, no entanto. As composições de Massahiko Águil foram feitas por causa da ambientação no game, e nesse quesito funcionam muito bem. Não são impressionantes do tipo que ficam martelando na sua cabeça e dão um show, mas também não fazem feio. Meramente cumprem seu papel, e é possível sentir os momentos tensos e os momentos de adrenalina apenas pela música que toca. Só tem uma coisa que eu vou reclamar aqui, a péssima atuação dos dubladores americanos. Galeras é o tipo de jogo mais lento, com diálogos mais profundos, que precisam de emoção, pois essa emoção é justamente o que faltou aos dubladores. E os diálogos passam de sofrível para tosco quanto mais prossegue no jogo. Principalmente a voz de Rion, que simula um moleque de 10 anos, e ele tem 16. Uma pena, mas fazer o que, né? Galeras herdou a jogabilidade manjada de outros survival horrors. O controle dos personagens apresenta falhas muito evidentes, com o personagem que chega a ser lento demais para o estilo de jogo. Quando se pensa na mecânica que eles escolheram para o sistema de combate, então, aí as falhas se tornam ainda mais evidentes. Rion se encontra com muita desvantagem no game. Desviar dos ataques de alguns inimigos é quase impossível, e o sistema de mira automática é sofrível. Sem contar que a demora que ele precisa para desferir ataques mais potentes o torna tão vulnerável que chega a ser ridículo. A Polygon poderia ter aperfeiçoado muito a jogabilidade do game, que chega a irritar o jogador diversas vezes. Sem contar que a limitação do inventário na ausência de baús de armazenamento também não foi uma boa ideia, nada interessante. Por terem tentado inovar e fazer diferente, porém, sem sucesso, com ainda mais falhas que os outros jogos do gênero, só posso dizer que o empenho da Polygon foi mediano no quesito jogabilidade. Bem, a diversão é a união de diversos fatores, sendo assim, galérias que apresentam problemas de câmera, de jogabilidade, não deveria ser divertido, não é? Mas, ele até que o jogo consegue te animar. Quer dizer, o jogador for persistente e passar por cima desses fatores negativos, ele irá encontrar um game que é interessante. A história do jogo foi bem pensada e cheia de surpresas. A imersão do jogo foi muito boa. O clima de suspense constante chama atenção. E algumas cenas de susto tornam esse game um verdadeiro survival all. Pena que ele aparece inconsistente ao colocar uma curva de dificuldade não muito acentuada, pouca variação dos poderes, tornando os combates praticamente iguais do começo ao fim do jogo. E uns quebra-cabeças nada a ver, que não acrescentam em nada e parecem despropositados. Juntando isso aos defeitos já mencionados anteriormente, tudo isso atrapalha a diversão do jogador. Mas, ainda consigo dizer que o empenho da Polygon em fazer um game divertido foi considerável. Eles tiveram as ideias certas, apenas não conseguiram acertar alguns pontos-chave. A Polygon cometeu um erro quanto ao replay do jogo. Quando se pensa que o game possui três CDs, é de se esperar que o jogo seja grande e repleto de extras. Imagine então minha decepção ao deparar com um game de quatro horas de jogo, e ainda por cima um jogo só. Se Resident Evil 2 com dois CDs deu uma aula de como atribuir longevidade a um survival all, Galeras mostrou como não se deve fazer. O jogo é curto demais e só tem um final. Após fechar o game, tudo que podemos fazer é assistir todos os vídeos do jogo na opção Movie Preview. O que não ajuda em nada. Para não dizer que não há extras, se o jogador quiser jogar o game pela segunda vez, ele terá uma novidade interessante. Mas é só isso, muitíssimo pouco, quando se compara com outros games do gênero. Galeras trouxe outra pegada para os games de Survival Horror, o estilão empregado para o jogo, muito mais dramático e macabro do que o de costume, unido a uma mecânica do jogo diferente dos outros. Em alguns aspectos, pior, mas pelo menos diferente. Em alguns elementos de RPG no sistema de combate, nos apresentam um game que tentou sim ser inovador. A Polygon Magic substituiu muito bem os zumbis por monstros mais ferozes, armas com poderes psíquicos, sem contar que ele trouxe um protagonista obscuro, totalmente particular. Ele só poderia ter aproveitado para tirar algumas coisas que poderiam ter sido descartadas, como o limite de inventário, por exemplo, ou a jogabilidade truncada. O empenho da Polygon foi excelente com a inovação. Galeras trouxe sangue novo para o gênero Survival Horror e ajudou promovê-lo ainda mais. Longe de ser um sucesso comercial, pelo menos ele não tentou ser o mais do mesmo e apresentou novas alternativas. Se bem que essas novas alternativas só seriam melhor aproveitadas por outras franquias, uma vez que alguns defeitos básicos atrapalharam o desenvolvimento desse game, que tinha tudo para ser fora do comum. No entanto, recomendado apenas para aqueles que curtem sentir e jogar o verdadeiro Survival Horror. Bom, indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrito no canal. Galera, bora aí clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. E valeu, falou, até a próxima, fique com Deus e... Fui!